Olá, membros da Academia Magia da Leitura, é um prazer estar com vocês hoje. Neste breve momento juntos, vamos explorar a importância da leitura e como ela se conecta profundamente com os valores e ideais que todos compartilhamos. A leitura é muito mais do que apenas uma atividade passiva, não é um passatempo apenas, é uma jornada que nos leva a lugares distantes e nos permite explorar novas ideias, conceitos e perspectivas. E, quando falamos sobre leitura, não podemos deixar de mencionar algumas publicações notáveis que têm impactado não apenas os seus valores, mas também a sociedade como um todo. O Brasil Seico, o BS, por exemplo, é mais do que um jornal religioso, é uma fonte valiosa de informação que não só aborda temas espirituais, mas também se conecta com a literatura e, entre outros, a literatura clássica, por exemplo, enriquecendo, assim, a mente e o coração de seus leitores. Já a revista Terceira Civilização, carinhosamente chamada de TC, a revista TC, é outro exemplo fascinante, com suas análises profundas e insights sobre os 100 livros para serem lidos, também, por exemplo, assim como no BS, ela nos leva a uma jornada literária que expande nossos horizontes e nos conecta com as grandes obras da humanidade literatura, por meio dos discursos do Ikeda Sensei. E quem pode esquecer da revista R10, né, voltada para o público infanto-juvenil, né, jovens e adultos também, né, com sua abordagem envolvente e diversificada, ela nos convida a explorar um vasto universo da literatura, incluindo aquelas obras que o presidente Ikeda, né, frequentemente menciona também em seus discursos inspiradores, né, assim como no Brasil Seico e na Terceira, na revista Terceira Civilização. Então, essas publicações, né, esses impressos, né, não são apenas veículos de informação, elas são portadoras de conhecimento, inspiração e sabedoria. E, ao fazê-lo, elas ecoam os valores fundamentais da Soka Gaká Internacional, né, a SGI, que são paz, cultura e educação. Então, queridos amigos e amigas, né, da Academia Magia da Leitura, lembre-se sempre de poder transformador da leitura. Nos momentos de dúvida, de incerteza ou simplesmente para alimentar a alma, pegue um livro, pegue uma revista, né, pegue o jornal, mergulhe em suas páginas e deixe-se levar, né, pela magia das palavras. Pois é através da leitura que descobrimos o melhor de nós mesmos e construímos um mundo melhor para todos, né. Obrigado por me acompanhar nesta breve jornada. Que a leitura continue a nos inspirar, educar e conectar. Até breve, forte e caloroso abraços.